Música Venham à mesa, convidam o Senhor Venham lembrar-se de mim Foi por vocês que morri em amor Venham lembrar-se de mim Estos aqui, tua ceia a celebrar Para lembrarmos de ti Nossa aliança contigo renovar Tudo fazendo em memória de ti Este é meu corpo Tomamos um pão Venham lembrar-se de mim Ele é o símbolo da salvação Vem ao lembrar-se de mim Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar Para lembrarmos de ti Nossa aliança contigo renovar Tudo fazendo em memória de ti Venham lembrar-se de mim Venham lembrar-se de mim Para lembrar-se de mim Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar Para lembrar-nos de ti Nossa aliança contigo renovar Nossa aliança contigo renovar Tudo fazendo em memória de ti Amém 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 Amém